E aí, galera, passando pra avisar vocês que essa mochilinha aqui, ó, Snowy the Puffy Corn Hatchmails Mochila, tem 7.500 de cópias, tá? Tá acontecendo, pessoal, aqui nesse jogo, Treat Night Day Care, como que funciona? Vai tá entrando aqui no jogo, tá? Vai clicar aqui em, ó, Cuidador, clica aqui, galera, pode tá confirmando, beleza? Aí, pessoal, é o seguinte, ó, vai vir aqui na mochila de vocês, no meu não tem nada por enquanto, tá? Tá, o que que vai fazer? Vai tá vindo aqui, ó, e coloca aqui, ó, Personality Quiz, tá? Tá aqui, ó, aperta E, tá? E aí, galera, vai tá falando o que que vocês gostam de fazer, só que tá em inglês, tá? Então, vocês vão tá aí, né, clicando, gente, ó, por exemplo, ah, o que que você gosta de comer, né? É, o que que você gosta de fazer aqui, Shopping, Play Video Games, Story, Matemática, o que que você gosta aqui, né? Pronto, eu ganhei um ovo, tá? Então, fiz aqui o meu e ganhei um ovo. Agora sim, pessoal, ele vai estar aqui na mochila pra mim, tá? Olha só, tá aqui, pode tá equipando ele, beleza? O que que vai funcionar, gente? Nas minhas contas vai ser por volta das 8 horas da noite dourada de Brasília, tá? Vai tá acontecendo aqui o Hatch Meios Hatch Days, tá? Eu não tenho patch ainda, por isso que eu não consigo tá fazendo no momento, mas se você tiver, gente, vai dar pra fazer já aí, né, a missão. Mas algumas pessoas estão conseguindo por script, tá? Já vou avisando por esse pessoal que tá saindo estoque e aí você, às vezes, não consegue pegar. Então, assim, quando aqui, gente, abrir, né, nas minhas contas, então, gente, vai ser por volta das 8 horas da noite dourada de Brasília, Brasília, verifique aqui, né, o contador, tá? Vai tá vindo aqui com o ovo de vocês equipado, vai tá clicando e vai tá rachando ele. Aí vem aqui em cima em evento, tá? O que que vocês vão precisar tá fazendo pra tá pegando o item, ó? Vocês precisam aqui, ó, jogar, né, no playground, pessoal, aqui com o bichinho de vocês, com o pet de vocês, né, 15 vezes, tá? Completar aqui, é, 10 necessidades do pet de vocês e aqui, gente, ir lá, né, na casa funhouse. Então, vamos lá, ó. Vai vir aqui, gente, vai ter o petzinho de vocês aí, vai equipar ele bem bonitinho, tá? Vai vir aqui pra fora e aqui nós temos o playground, olha só, pessoal, tá aqui, tá? Vocês podem tá vindo pra cá, galera, tá? Pode tá vindo aqui, ó, na gangorra, vai tá sentando aqui, tá? Com o bichinho de vocês no braço de vocês, ó. Coloca aqui pra tá sentando, galera. E acho que eu tenho que colocar o bichinho de vocês no caso aqui, ó. Você aqui vai ter que brincar com ele aqui 15 vezes, tá? Tipo, sai e volta, sai e volta, sai e volta aqui, tipo, da gangorra, gente, e vai ser GG. Então, como eu tô grandona aqui de cuidador, eu não consigo tá brincando, né? Então, vai ter que tá colocando o pet de vocês aqui pra tá brincando, então, beleza? E aí, vai tá contabilizando aqui pra vocês, né, 15 vezes. Então, coloca e tira ele aqui 15 vezes. Coloca também, gente, pra escorregar e tal. Deixa eu ver como é que faz aqui. Basicamente, colocando, gente, pra brincar aqui no playground, então, que seria no parquinho, tá? A funhouse, galera, é este lugar aqui, ó. Como você pode estar vendo, né? Essa casa colorida aí, com arco-íris, tananã, tá bom? Já estou avisando vocês antes, pra ficarem preparados, né, pra entrar aqui e fazer a missão. Porque eu acho que vai estar esgotando muito rápido, tá? Então, vai vir aqui, ó, na funhouse, beleza? Com o pet de vocês. E vai colocar pra entrar, pessoal. No meu caso, eu não consigo tá entrando com o ovo aqui. Então, eu vou tá vindo aqui na mochila, ó, e vou colocar aqui pra desequipar, tá? Olha só, vou tá entrando agora aqui. Pronto. Mas isso você não tá fazendo, né, com o pet de vocês, tá bom, pessoal? Então, como eu não tenho o pet ainda, né, só tenho o ovo aqui, eu não consigo fazer, então. Aí vai tá contabilizando pra vocês aqui, ó, né, de tá vindo aqui na funhouse, então. Feito isso, pessoal, vai estar saindo, tá? Vai sair aqui, ó. Deixa eu tirar, né, o pet aqui, que eu não consigo sair, galera, com o pet equipado, né? Na verdade, com o ovo equipado aqui. Vamos sair aqui, ó. E agora sim, galera, você não tá fazendo o seguinte, né, com o pet de vocês aí, equipadinho, bem bonitinho, tá? Vai equipar o pet de vocês. Ou se não tá fazendo as necessidades dele, então aqui embaixo, né, vai ter as necessidades dele. Tipo, ah, quero comer, ah, quero brincar, né, tô doente. Vai ter que fazer as necessidades deles aí, tá bom? Cuidando dele, gente, vai tá preenchendo isso daqui, né, são 10 necessidades. Fez tudo bem bonitinho, pessoal. O GG, né, fez as quests aqui, ó, 3 quests. Vai vir em coletar, tá? E vai tá pegando o item totalmente grátis, tá, pessoal? Infelizmente, pra mim, eu não consegui tá fazendo ainda, porque não deu tempo. Mas, nas minhas contas, pessoal, 8 horas da noite do horário de Brasília vai liberar, né? Me falei se você já tem o pet e conseguiu fazer. Se tem alguma outra forma aqui, eu não sei, né, galera. Porque aí, como eu tô vendo aqui, muito item saindo. Mas eu vi também que tá muita gente usando, né, script. Então aí não dá pra saber, né, se a pessoa já tem o pet. Ou então, né, galera, se aí tá acontecendo por tempo. Por quê? Já saiu por um tempo aí, tá mais cedo, foi liberado. Então eu acredito que tá saindo um pouco de estoque por tempo. Por exemplo, ah, tem tantas horas, acontece aí, né, o evento lá. Aí vai fazer, daí vai fechar o evento de novo. E tem lá o contador de novo, tá? Eu acho que é assim, porque abriu mais cedo. E agora a gente tá fechado, tá bom? Então fiquem atentos aí, gente. Assim que liberar, né, vem aqui, pega o ovo de vocês, né, faz o quiz aqui. Pega o ovinho de vocês, racha ele, né, vai lá, brinca com o pet, né, leva na fan house. Faz as necessidades deles e boa sorte pra vocês, né? E deixa aqui nos comentários se vocês já conseguiram, se não conseguiram, né. Se vão tentar, se não vão, gente. Eu achei muito, muito fofinha mesmo, né, esse item aqui. Olha só, gente. E pra você saber se já esgotou ou não, verifica aqui em quantidade vendida. Se chegar a 7.500 aqui embaixo é porque esgotou, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos. Lembrando, pessoal, eu tô com um novo canal também, que às vezes eu coloco alguns itens assim que o YouTube não vai notificar pra vocês. Eu tô deixando pra vocês também aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.